A OCP 2016, vocês vão sair daqui, né, preparados para serem servidores da Prefeitura de Valença na Bahia, pelo visto. Então, ó, Prefeitura de Valença, Bahia, Fiscal de Construção Civil, a OCP 2016. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a cidadania é... Cidadania é um dever individual? Não. Uma obrigação de quem habita o território nacional? Fala sério. Uma obrigação de quem habita o território nacional? Nada a ver. Uma garantia coletiva? Nada a ver. Gente, letra D, né? Um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Um dever coletivo? Não. Então, percebam que não está no artigo 5º da Constituição. Não é um dever, não é uma garantia, tá? Não é o artigo 5º. Eu estou falando de princípios fundamentais. Então, cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A questão de número 3, resposta, letra D de dado, tá?